Eu já vou continuar nos comentários aqui, deixa eu dar as informações, tá? Que são as seguintes, realmente o salário do Santos tinha que ser pago na sexta, e não foi pago. O Santos tinha um compromisso de salário, direito de imagem de turno, não, os salários na sexta e direitos de imagem até o dia 10, tá? E não pagou, o Santos foi pra campo contra o Brusque, o time sem receber, os funcionários sem receberem, só que eu corri atrás da informação, porque assim, é muito fácil a gente criticar, né? Então eu corri atrás da informação e conversei com o diretor financeiro do Santos e com o diretor de comunicação do Santos 2, estavam juntos ali, me perguntei, me falem a verdade, me falem a verdade, o salário tá atrasado? Tudo depositado, eu falei, eu vou falar isso na rádio, eu vou comunicar aos meus inscritos do canal, tudo acertado, e eu dei a informação, comigo não tem clickbait, eu dei a informação, no Instagram é o arroba e só da Santos, tá? E vou falar mais daqui a pouco aqui no Resumo Esportivo da Transamérica. Foi pago. Não dá nem pra considerar, é atraso porque quinto dia útil, consideram, né? E o pagamento de direito de imagem até o dia 10, não sei se continua assim no Santos. Não dá nem pra considerar que é atraso. Até me... Eu li em algum lugar que tinha tido, ia ser problema no banco e tal, mas eu confirmei, tá tudo pago. Então, não é isso. Até o Patrick tá pago, gente, tá? Bora lá. Bora lá. Então essa parte, tira da frente. Soteudo. O Grêmio vai comprar? O Grêmio, o Boca Juniors, que é o Soteudo. Então tá oferecendo 33 milhões e 400 mil. O Grêmio, pra ficar com o Soteudo, reais, tem que igualar a proposta do Boca Juniors porque tem prioridade. E o Grêmio pretende igualar. O Grêmio pretende resolver essa parada agora, no segundo semestre, pra não correr o risco de perder o jogador. Então o Santos tá na dele. Esperando. Se vier a proposta maior, ó, Grêmio tá aqui. Se não cobrir, vai pela proposta maior. Certo é que o Soteudo não volta pro Santos. Fechou? Fechou. Patrick, não tem jeito. O Santos vai ter que pagar pelo Patrick um milhão de dólares, divididos em 12 vezes durante o ano de 2025. Ele está emprestado pelo Atlético Mineiro até o fim do ano. E aí, a partir de janeiro, ele é jogador do Santos, com contato até dezembro de 2026. Não adianta chorar. O cara joga, o Santos se vira pra dar um jeito no Patrick, na situação do Patrick. Porque ele entrou mal pra cacete contra o Brusque. Inclusive, o Carilli foi mal em 100% das substituições dele. Tá? Mas, colocou o Patrick, que a gente tanto pedia. E o Patrick mostrou mais uma vez o que a gente tanto sabe. Que o futebol dele sumiu, porra. Sumiu. Não é futebol pro Santos. Não sei o que acontece com o cara. Não sei. E é o maior salário do elenco. E vai ser... E tem gatilho de aumento. E assim vai. E assim vai. Né? Então, é uma situação que... O Santista fica meio puto da vida e tem com razão. Porra, onde já se viu, caralho? Porra, como assim trazer o Patrick? Aí vão pra cima do Galo. Já dei a informação pra vocês. No vídeo anterior, quem não viu, veja depois dessa live. Paulo Braque está fazendo a limpa. O Galo tem contrato com o Santos até dezembro desse ano. Não deve renovar. O Carilli, se subir com o Santos, tem contrato automaticamente renovado. Mas não vai ficar. Vai conversar. Na verdade, isso já está bem definido. Cada um vai pra um lado. De comum acordo. E ponto final. Não tem vevarem, multa, o cacete a quatro que segure o Carilli. Ou faça o Santos segurar o Carilli pro ano que vem. Não. Não tem. Ele vai cumprir a missão dele no Santos, que é subir o Santos. E ponto final, porra. E acabou a brincadeira. E vai embora. Vai ter muito mais... Vão ter muito mais mudanças. Né? E o Santos vai ter que mudar a filosofia de contratação pro ano que vem, rapaziada. Subindo, pra não virar turista na Série A, tem que mudar a postura. Tem que contratar nego que venha e resolva. Não dá pra gente ficar com esse tipo de jogador que chega, né? E ó, foi bem dois anos atrás. Não dá. Eu não sei nem se o Yusufa vai servir pra Série A. Ele vai ter que provar. O Endel Silva, três jogos, um gol, uma assistência. Vamos ver se ele vai servir pra Série A. Porque quando começa a Série A, é um outro esporte, meu. Vocês concordam comigo? É um outro esporte. O que o Santos pratica é um futebol de baixo nível. Por causa do baixo nível técnico da Série B. Se você assiste jogos da Série A, parece que você tá assistindo uma Premier League. Tamanha diferença técnica de uma divisão pra outra. O Santos se igualou por baixo. Teve que fazer isso, cara. É assim. Vai fazer o quê? Né? Vamos continuar aqui. O Cláudio Silva. Pô, não te fará. Vamos ficar com esse técnico meia boca até dezembro. O time não performa. O homem é horroroso. O Cláudio de Campo, Mourão, Paraná. É isso que vai acontecer. É capaz de ganhar do América Mineiro. Dá mais uma estancada aí na crise e vai. Até porque, cara. Quem vai querer pegar o Santos faltando 12 rodadas pra terminar a Série B? Ninguém quer acomodar o Santos na Série B. Aprendam isso. Nenhum técnico. O Sampaoli, presidente do Santos, fez chamada de vídeo com ele. Ele falou, ó, eu não conheço a Série B. Cara, pontos corridos como Série A. Ele não conhece o por quê? É um nível técnico baixo. Então, na verdade, foi uma desculpa, um gatilho. Pro ano que vem, eu tô à disposição, se quiser conversar. Mas, parece que ninguém quer pegar o Cuca. Vamos conversar. Refugou. Sabe, o único que abriu ali meio que a possibilidade foi o Antônio Oliveira. Mas aí era algo, sabe, a longo prazo. E aí também, enfim. É difícil, cara. Pode ir dias. Limpeza...